Eu só vim aqui na esperança de reencontrar os meus irmãos. Todo ano, no dia do aniversário, eu venho aqui. Hoje é o aniversário do Edmundo, amanhã é do Marculino. História mais da escapida. Minha família saiu daqui pro Rio de Janeiro, mal chegamos lá. Meus pais morreram no acidente. Eu tive que ficar com meus irmãos e depois eu perdi os dois de vista. Há anos que eu procuro por eles. Tá querendo acampar aqui? Fazer besteira? Essas terras tem dono. Expulsaram minha família daqui. Meus amigos, todo mundo. Todo mundo pra deixar os casebes abandonados. Então, o patrão ia vender pra botar um hotelzão. Mas o negócio não vingou. O filho dele ainda tá tentando e não quer ninguém igualetário nas terras dele. Eu só vim aqui na esperança de que meus irmãos voltassem. Mentiroso de uma égua. Pato safado!